Olá pessoal do canal Padial Jiu-Jitsu, Leonardo Xavier falando de Houston, Texas com meu aluno Blake. Vou mostrar aqui uma posição que eu gosto de fazer quando a pessoa bota as mãos no chão para pegar as costas. Então uma posição que envolve deflexão, conexão e uma pegada das costas apimentada com tempero bem refinado. Então o Blake vai começar dentro da minha guarda, vai apoiar as mãos no tatame. E eu vou fazer uma entrada com os braços, indo para as costas, que até ajuda, não aguarda de vale tudo. Então vamos lá, espero que vocês gostem pessoal. Blake está dentro da minha guarda aqui, com as mãos no chão, certo? E eu uso meus braços para fazer essa movimentação aqui, então vamos lá de novo. Devagar então, eu uso esse braço, tiro do chão e cruzo com esse, certo? E volto, puxando ele com as minhas pernas e cruzo aqui. Aqui tem um estrangulamento, usar choque aqui. E tem osso também, ele tem também, ó, fugida de quadril para ir para as costas. Eu uso minha perna aqui, ó, fujo, tiro a base dele e acabo nas costas dele. Ok? Mais uma vez. É o mesmo homem, você entende o Blake. Mãos dele estão no chão pessoal, lá. 1, 2, 3. Certo? Ajusto aqui, ó, trago a cabeça, finalizo. Ou seguro aqui para evitar a cabeçada, meu irmão pode estar aqui, ó. Uso a perna, fujo, abraço aqui, ó, a piscina dele. É, uso a tesourinha aqui nas pernas para pegar as costas. E vou para cima aqui para finalizar. Ok? Mais uma vez, nesse dizendo, rio, please, please. Estou aqui, pessoal. Vou mostrar os detalhes desse lado. 1, 2, 3. Ok? Segurei. Usei minha perna esquerda para fugir o quadril. Mão direita na axila, apoio o cotovelo no chão. Boto o peso aqui, ó. E tiro o apoio dele com a perna direita. Jogo ele de cara. Ajusto meu peito atrás das costas. E pego as costas dele. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês curtam. Mantenham-se ligados aí no canal do Padial. Obrigado, Sandro. Obrigado, Blake. Um abraço a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Que é o Sandro Padial, o canal Padial Jiu-Jitsu. Estou com mais uma surpresa boa para você. Hoje, a gente está aqui promovendo um supercurso do professor Leonardo Xavier, que está aqui do meu lado. Faixa preta, quinto grau. De ninguém, nada menos do que Rickson Gracie. É um cara extremamente colado com o mestre Rickson, assistente, professor. É da equipe, é da família. Então, está aqui um amigão meu também. E eu estou aqui, de bom grado, trazendo um negócio muito bom para vocês. Porque, além do curso, que é excelente, os seguidores do canal vão ter um benefício de 65% de desconto no curso dele. Ele vai falar um pouquinho sobre o curso daqui a pouco. Mas, assim, vai aparecer aqui um código, aqui embaixo, onde está escrito aqui na minha camiseta. Canal Padial 65 Off. Esse é o código para você obter os 65% no curso do professor Leonardo Xavier. O curso se chama Jiu-Jitsu, a arte da vida. Pelo nome, você já pega a importância desse curso, que vai desde o iniciante até revisão de professores. É um negócio bem complexo. E eu vou dar a deixa aqui para o professor Léo falar um pouquinho do curso. Conta aí para a gente. E aí, Sandro, tudo bem? Então, prazer estar aqui com você novamente. Minha reverência a todos os seus seguidores do canal Padial. Sempre um prazer estar aqui dividindo Jiu-Jitsu, falando de Jiu-Jitsu com você. Então, é isso. Realmente, você tomou essa iniciativa por confiar no meu trabalho, de promover o curso. E eu estou super feliz e grato. E a gente decidiu fazer uma oferta especial para os seguidores do canal Padial. Então, são exatamente 65% de desconto. Mas, se a pessoa clicar no link que está na descrição, e também usar o código do canal Padial. Que é o canal Padial 65 Off, que vai estar na descrição também. Então, vou falar um pouco sobre esse curso. Durante toda a minha jornada no Jiu-Jitsu, eu fui assistente, o Ushu Deshi, dos melhores professores e do grande mestre. Então, muita bagagem, muita experiência. Eu vivi muita coisa no Jiu-Jitsu. Além de ser um competidor a nível mundial, como eu falei, eu ficava 10 horas por dia, 12 horas por dia na academia. Como assistente desses grandes professores e grandes mestres. E agora estou com um propósito comprometido em devolver, em passar esses ensinamentos, esse conhecimento, que vai estar nesse curso. Então, é um curso que cobre o meu curso básico, mas com todos os detalhes invisíveis que fazem toda a diferença. Então, esse curso está beneficiando quem está iniciando no Jiu-Jitsu, para já iniciar aprendendo o Jiu-Jitsu conceitual, entendendo os conceitos de timing, de alavanca, de distribuição de peso, tudo, conexão. Então, e desde professores, entendeu? Então, muitos participantes do meu curso são professores, donos de academia já, entendeu? É superinteressante. Então, eu tenho faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta e professor, dono de academia. Então, estou super satisfeito com o resultado, o feedback muito bom. Então, estou feliz que a gente está nessa parceria e muito grato de você estar abrindo as portas do teu canal maravilhoso para promover o meu curso. Agradeço a confiança e vamos lá. Jiu-Jitsu, o curso já diz tudo. Jiu-Jitsu, arte da vida. Então, no curso eu mostro todos os detalhezinhos, os conceitos, o que realmente faz a diferença e faz você transferir o aprendizado dentro do dojo para a sua vida. Beleza, pessoal. É uma super oportunidade de você ter esse curso com 65% de desconto. Então, eu queria que, para a gente terminar, para o Léo ajudar a vender o curso dele, eu vou fazer a última pergunta. Por que esse cara tem que fazer esse curso, já que ele treina todo dia lá na aula dele, com o professor dele? Por que ele tem que comprar o teu curso? O que você acha que ele vai trazer de diferente? Então, Sandro, esse curso é um curso de um cara que teve a experiência de vida dentro do dojo com os melhores professores, mestre. E eu mostro nele todos os detalhezinhos pequenos que fazem toda a diferença. Então, ele vai trazer um conhecimento profundo do jiu-jitsu, a apreciação do pequeno detalhe que faz toda a diferença. E aprender o jiu-jitsu, em vez de memorizar a técnica, aprender o jiu-jitsu conceitual, entendendo os conceitos que fazem toda a diferença no aprendizado do jiu-jitsu, e que fazem transferir esse conhecimento para o dia-a-dia na vida. Maravilha! Você que está começando, então, você tem esse despertar, que as técnicas estão nos pequenos detalhes, na maneira que é ensinada, e aquele que já está avançado, que teve a oportunidade de pegar esse negócio extremamente detalhado, direto da fonte, está aí, a oportunidade. Para encerrar, também gostaria de falar que tem uma entrevista muito bacana do Léo aqui no canal, então aproveita para conhecer ele. Ele está nos Estados Unidos já há um bom tempo, no estado do Texas, né? E tem uma história bonita aí, tanto no jiu-jitsu como professor, como esportista também. Então aproveita para conhecer a história dele aqui no canal. É isso aí, espero que vocês curtam, e depois deixe um feedback, né, Léo, para a gente. Com certeza, a gente está aberto aí a feedback, e sempre juntos aí, sempre promovendo o jiu-jitsu de qualidade, e estamos juntos, a parceria é essa, e eu sempre sou seu fã, sou admirador do seu trabalho, e vamos juntos, jiu-jitsu para a vida. É isso aí, valeu, pessoal, um abraço, hein? Valeu, grande sando, valeu, pessoal, um abraço. Bem-vindo ao jiu-jitsu de arte de vida, pessoal. Meu nome é Leonardo Xavier, e eu sou a 50-degree black belt under o legendário master Hickson Grace. Durante mais de 25 anos, eu estou ensinando jiu-jitsu, e 30 anos como um praticante. Nesses 25 anos, eu sou um estudante de Uchi Dash, um estudante interno que é um assistente direto dos maestros que aprendem os segredos para servir o professor. Nesse curso, eu vou ajudar vocês a unlockar o potencial total do jiu-jitsu. Hoje em dia, como a maioria das pessoas conhecem, jiu-jitsu é mais para mais competições, esportes. Mesmo que eu era um campeão mundial, campeão mundial, meu todo o jornal, como professor, eu tenho ensinado pessoas de todas as camadas de vida. Filhos, campeões, executivos, médicos, empreendedores, através do jiu-jitsu, eu tenho ajudado eles a conquistar seus objetivos. Então, você pode fazer o mesmo, e eu estou ansiando para te ensinando. Nesse curso, eu vou ajudar você a unlockar isso e usar os elementos que fazem você conseguir um campeão, transformar sua vida. Dei começarem até os instintos, você pode beneficiar desse curso, porque eu vou compartilhar os maestros de jiu-jitsu que podem empoderar qualquer pessoa, regardless da sua vida. Se você quiser saber os detalhes que fazem todas as coisas, a diferença e ter mais eficiência com o mínimo de effort, esse curso é para você. Então, joinha para me saber por que jiu-jitsu é o art de vida. Join right now e take advantage de os pre-sales deals que nós temos em frente. Eu espero que você tenha um próximo.